Você sabia que Adão tinha poder? Quando Satanás foi expulso do céu e lançado na terra, Satanás não tinha poder nenhum. Na verdade, Satanás roubou o poder de Adão. Quando Deus criou a terra e tudo que nela existe, ele deu todo o governo e domínio para Adão. E acima de Adão só tinha Deus. Ou seja, tudo que estava na terra era submisso a Adão. Adão mandava em tudo. Adão mandava nos animais, mandava no mar, mandava no vento, mandava nas árvores, mandava nos frutos. Tudo se submetia às ordens e ao governo de Adão. Na palavra do Senhor diz que quando você obedece algo ou alguém, você se torna escravo daquilo que você obedece. Adão deveria obedecer somente a Deus. Mas a partir do momento que Adão obedeceu Satanás, ele deixou de ser servo de Deus para passar a ser servo de Satanás. Satanás, ele não tinha nada. Mas a partir do momento que ele deu uma ordem para Adão e Adão obedeceu, ele se tornou o Senhor de Adão. E aí ele tomou tudo o que Adão tinha para ele. Adão perdeu todo o governo e todo o governo foi para as mãos de Satanás. E Satanás começou a mandar no mar, no vento, nos animais, na terra, nas plantas, nos frutos. E a terra se tornou amaldiçoada. Por quê? Porque Satanás conseguiu o domínio de toda a terra. A maior prova disso é que a Bíblia diz que quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, Satanás disse para Jesus, olha tudo isso daqui. Toda a terra, todos os reinos, todo o ouro, tudo é meu. E tudo eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Como que Satanás tinha tudo aquilo? Deus deu para Satanás tudo aquilo? Deus deu tudo para Adão. Mas Satanás, astuto, conseguiu enganar Adão e roubar o governo para ele. Jesus nunca obedeceu Satanás. Jesus nunca foi escravo de Satanás. Satanás nunca foi senhor sobre Jesus. E na Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão veio e pecou e caiu. Foi enganado por Satanás e perdeu tudo. Já o segundo Adão, que é Jesus, é o segundo homem perfeito que pisou na face da terra. Não se deixou enganar por Satanás. Não obedeceu a Satanás. E na Bíblia diz que Jesus tomou de volta todo o governo que Adão tinha perdido para Satanás. E hoje, Satanás tem que obedecer Jesus. E trazendo algo muito interessante que eu li na Bíblia esses dias, que vai muito de encontro a isso que eu estou compartilhando com vocês. É que na Bíblia diz que houve um dia que Jesus sentiu fome. E ele viu uma figueira. Mas a figueira não estava em tempo de dar frutos. Porém, Jesus disse, me dê um fruto, porque eu estou com fome. E a figueira não obedeceu Jesus. E ali na Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. E muita gente ficou se perguntando, mas por que Jesus amaldiçoou a figueira, sendo que ela não estava em tempo de dar frutos? Acontece que Jesus está acima do tempo das estações. Ele tomou todo o governo de volta. Quando Adão governava a terra, se ele falasse para uma árvore, me dê um fruto, aquela árvore tinha que dar o fruto, independente da estação. Então, Adão estava acima de tudo, até mesmo das estações. Quando Satanás tomou o governo, tudo que Satanás falava, todos tinham que obedecer. E quando Jesus tomou o governo de Satanás, quando ele disse para aquela árvore, me dê um fruto, a árvore deveria ter dado um fruto para Jesus. Porque Jesus é Senhor, governador sobre tudo e sobre todos. E aquela árvore foi desobediente e rebelde. Por isso que ela foi amaldiçoada. Porque Jesus já estava exercendo o poder de Adão. Quando Jesus repreendeu o mar, a tempestade, todos os milagres que Jesus fez, Adão também poderia fazer. Porque na Bíblia diz que Jesus, quando ele veio para a terra, ele não veio como usurpação ser como Deus. Ele veio na forma de ser humano. E tudo que ele fez aqui na terra foi como ser humano. Como segundo Adão. Simplesmente guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então tudo que Jesus fez aqui na terra como ser humano, Adão também poderia fazer quando ele ainda tinha o governo sobre toda a terra. E aí, você sabia que Adão tinha o mesmo poder de Jesus? Só que Adão falhou. Jesus não. E Jesus disse que hoje, quem o segue, poderá fazer obras maiores que ele fez. Da mesma maneira que Jesus fez grandes milagres, eu e você, através do nome dele, poderemos fazer também. Amém?